Fala amigos da arte, papo de bancada na área e no programa de hoje vamos bater um papo com um dos baloeiros mais antigos e ainda ativos do mundo, com seus 88 anos de histórias. O senhor Edson de Guadalupe. Boa noite meu amigo Edson, tudo bem com você? Tá, tudo bem meu amigo, tudo bem, tudo legal. Seria correto afirmar que você é o baloeiro mais antigo vivo? Eu não sei porque deve ter mais baloeiro velho por aí, mas eu sinceramente não conheço não. É, mas vivo, lúcido, com a memória em dia, só tem você no planeta, isso é certeza. É, eu acho que sim, eu acho que sim. Você é meu consultor número um para tudo quanto é assunto? É, é verdade. É porque o mais antigo que tinha era o Tchão Maia, né? É. O Tchão Maia apareceu agora há uns meses atrás aí e era o Tarso também, o Tarso também era muito antigo. assim vivo, tem um cara em Niterói, agora me lembrei, tem um Pautilho que fazia festa naquele, naquela época do Sidemar, lá em Niterói. No final, no começo dos anos 60, por ali, né? Aham. E o Pautilho está vivo também, ele está bem, ele é bem mais velho que eu. Ah, tem o João Eli também, o João Eli é mais velho que eu. É, mas o João Eli aposentou cedo, né? Digo, em atividade só tem você mesmo. É, o problema do João Eli, eu acho que dizem, não sei, é o que é a religião, né? Ele, a filha adiantou para uma religião que o balão é pecado, uma coisa assim, eu já ouvi essa história, mas eu não sei realmente se é isso. Mas ele parou com o balão, né? Ele nunca mais mexeu com o balão. Há muitos anos, né? Há muitos anos que o João Eli no México... É, ele parou nos anos 80, justo quando o balão se desenvolveu, né? É, porque eu me lembro do João Eli, eu estive com ele pessoalmente, assim, numa vez, foi até um balão que eu tinha aqui, eu tinha feito nesse ano dois balões e eu acabei ficando doente, nunca eu fiz balão, então eu dei um balão daquele para o Jardel e depois eu dei um balão para a Toma do Mério também do Foucault, que eu tinha muito contato com ele, até fazia algumas coisas lá, ajudava ele lá na Toma do Mério, fazia algum desenho de armação, desenho para o balão, assim, algumas coisas, né? E eu me lembro que essas coisas, assim, vão passando, a gente vai ficando meio esquecido, né? Mas o João Eli, eu me lembro que ele chegou lá na Toma do Mério no dia de soltar o balão e aí acabou que nós fizemos até uma decoração na boca do balão ali, eram umas claves de sol, umas coisas assim, porque o balão ia levar uma bailarina com motorzinho e não tinha nada, o balão estava branco. Então, essa vez foi a única vez que eu tive, porque eu fiz alguma coisa junto com o João ali e que conversei com ele, foi nessa noite aí, depois disso nunca mais, ele aparecia lá no festival do Mério, lá na Sobral, todo ano eles faziam um festival lá, mas ele aparecia lá, mas era aquela história, muita gente ali e não via motivos de estar assim, procurando ele, porque ele levava o balão dele para soltar, ficava ali arrumando o balão, a gente também levava o balão, então ia passando a coisa. Eu não me lembro de ter conversado mais com o João ali, mas eu me lembro que eu tive com uma vez, até acho que foi o ano passado, uma brincadeira lá em Niterói, eu fui lá com o Jorginho em Niterói e o Paul Tílio estava lá, ele convidou o Paul Tílio, a esposa dele, mas ele estava, é bem, eu achei ele é bem, deve ter uns 91 anos, 92, por aí. A sua infância foi baseada nos anos 40, nos anos 50, bem antes dos balões modernos, como que você conheceu o balão tradicional de festa junina? Pelo que me lembro, seu pai também soltava balão, né? Exatamente, meu pai era português, eu acho que português gosta muito de balão, não sei, porque alguma coisa que eu tive vendo, porque aqui no Rio, onde as pessoas que gostam de balão, que eu conheço, mas a Futura, o Futura, o pai dele era português, era português, né? O Futura gosta muito de balão, ele está fazendo balão até hoje, o Cláudio da Turma do Médio também, o pai dele também era português, e tinha outras pessoas aqui no momento, não me lembro, que eram descendentes portugueses, eu acho que o Pedro também da Turma do Médio, então eu achei uma ligação grande, porque o que me derrubou esse negócio de balão foi justamente essa coisa do meu pai fazer balão, né? Diz a história, né? Diz a história que o balão foi trazido pelos portugueses na colonização, e todos esses exemplos, incluindo o seu, mostram que é uma tradição de família portuguesa, né? É, exatamente, é, é porque eu acho que isso tem muito a ver mesmo, porque quando ainda era garoto, eu perguntava a ele essas coisas de balão, eu conversava com ele, e ele me dizia que lá em Portugal, ele soltava muito balão na festa de urina, como hoje tem o Luciano, que foi criado ali na área do Caxambi, e ele está lá em Portugal, ele está soltando balão lá em Portugal, fazendo balão, e é como, olha, só que lá em Portugal você só pode soltar balão no mês de junho, né? Sim, sim. Acabou junho, não pode mais soltar balão, Então, aí é um negócio que a polícia cria problema, entendeu? O cara deve ter problema sério com a polícia, mas no mês de junho você pode soltar o balão, ele vai se espetra até o aeroporto e tudo, tem essa coisa lá. Então, o negócio, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, antigamente, sem lei, sem nada, o pessoal seguia essa tradição, né? O balão só existia no mês de junho, né? Uma coisa que eu vejo, naquela época, na época mais antiga, né, André? Na década de 50, 60, por aí, até, sei lá, até o começo, até mesmo na época do Alvinho ali da Turma Rialengo, que a Turma Rialengo acabou em 93, foi quando o Alvinho faleceu, mas naquela época ainda só se soltava balão, até em julho, em julho acabava o balão, né? É, por isso que até hoje a TV fala que tem balão só em julho, né? Virou meio que um padrão. É, agora, esse negócio acabou, sei lá, modificaram isso e ficou meio complicado, né? Porque, além de perder a graça, que é aquela história, né, o Rio de Janeiro, eu acho que perder a graça, porque não tem nada a ver você estar soltando balão no dia de carnaval, né, povo? Em dia de... Inventaram tantos, tantos, tanta coisa, são joias, são joias, não é dia de soltar balão. Até eu conheci um caso de um cara lá em São Gustavo, um baloeiro famoso, ele fazia balão até para vender, né? Então tinha um cantor, até um cantor muito conhecido na época do Francisco Alves, Orlando Silva, e era um cantor chamado Carlos Galhardo. Esse cara tinha um cara famoso na época. Eu já ouvi falar. É, Carlos Galhardo, ele era da época do Orlando Silva, do Silvio Caldas, eram os melhores cantores do Brasil nessa época, era Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas e Carlos Galhardo. Depois é que apareceu, mais para frente apareceu o Nelson Gonçalves, né? Até que eu saiba, que eu me lembro, uma vez quem deu uma força para o Nelson Gonçalves cantar no rádio foi o Carlos Galhardo. O Nelson Gonçalves andava até dormindo pela rua e tudo, pela praia, ali na beira da praia, no aeroporto de Santos Dumont, isso contado por ele mesmo. e ele foi cantar lá, o Nelson Gonçalves na Marinho que veio, ele pediu para ele cantar uma música, ele cantou e disse, pô, você canta bem, eu vou falar com o diretor para você. Aí se apresenta a ele, e ele conseguiu fazer uma apresentação lá na rádio Marinho de Verde, parece que ele recebeu na época, se eu não me engano, foi 500 reais. E aí fez uma festa, né? Comprou comida para todo mundo, já o pessoal que vivia na dureza de correr, aí comprou comida para todo mundo, pagou comida para todo mundo, sabe como começo de carreira. Mas nessa época, isso aí pelos anos, final dos anos 30, né? 40, né? Começo dos anos 40, né? Porque eu me lembro também de uma vez o rei do baião aí, o Luiz Gonçalves, ele contando a história da vida dele, ele falou com o Nelson Gonçalves, eu me lembro quando a gente se apresentou lá na RCA Vito, em 1941, aí o Nelson Gonçalves falou, não, não foi eu não, não, foi você não, 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 não queria dizer que era ele, porque o cara já era velho, né? Então, eu me lembro dessa conversa. Mas o que eu disse, naquela época, o balão, né? Chegou o mês de julho, dia 30, 25 de julho, é dia de Santana. No dia 30 de julho, você passava na rua, nas casas, eu cheguei a ver isso, né? O balão amarrotado, na lata do lixo, para o lixeiro levar. Passou a fase, né? Passou a temporada, digamos assim. É, passava o mês de julho, pronto, os últimos balões que você via no céu eram em julho mesmo. Mas por que o pessoal parava no... Por que o pessoal costumava parar no dia de Santana? E por que o Santos era... Começava em junho com Santo Antônio e terminava em julho com Santana, né? Naquela época antiga, na época antiga, em 50, por aí, quase 40, 50, eu me lembro que quando era já no meio do mês de maio, já começava a aparecer balão, né? Aí, quando chegava o mês de junho, aí o negócio incrementava mesmo, aí era muito balão, muito balão. Aí, em julho, eu acho que já era sobra de balão, sobra de São João. E é resultado, né? Resultados, resgatados, subindiriam. E alguém que pegava balão também, porque naquela época também, eu disse, não tinha... Não tinha ninguém que... Grupo de Rescate de Balão, né? O balão caía, quem tivesse perto pegava ali, mas não havia essa... Havia, assim, a garotada, mas era mais um negócio de golecada mesmo, moleque, né? E pegava o balão, tascava o balão, eles rasgavam o balão, geralmente, se tu tascava com pedra, né? Dava pedrada, isso era uma coisa que eu vi muito. Meu pai falava que o... Ele via muito o pessoal pegar aqueles tec-tec, aqueles aviãozinhos, e eles se divertiam passando no meio dos balões. Não, isso aí também teve uma... Isso era justamente nessa... Aí era 1950 mesmo, né? É, meu pai nasceu em 1941. Isso porque tinha ali onde é o... O Instituto de Manguinhos, ali a Fiocruz, né? Em frente a Fiocruz, ali, ali era o aeroporto de Manguinhos. Então, era um aeroporto que tinha uns aviões de treinamento, tipo aqueles caças do antigo, né? Eu disse que aquilo teve até na guerra, mas era um avião veloz, era um tipo um caça, mas era muito antiquado, né? Sim. Mas ele tinha uma velocidade superior, esses aviões grandes. Então, ele... E era um avião de treinamento, até tinha avião lá de... Aquele avião de duas casas, uma em cima e uma embaixo. Então, eles cortavam o balão naquela época. Isso aí era comum, eles fazerem isso, né? Era diversão, né? É, eu tinha um... Um avião que trabalhou comigo. Ele não era baloeiro, não. Ele soltou um balão. Uma vez ele falou pra ele, soltou um balão. E o balão era grande. Então, ele era um balão da Angelina, né? E esse avião... Quando ele morava em Vila Isabel, e o avião começou a contornar o balão, ele disse que o balão murchava, né? E o fogo saía pela boca do balão. E aí o cara dava uma volta, né? Então, aí o balão voltava a encher de novo, porque o balão... Ele esvaziava um pouco, né? Porque o vento... Mas não queimava. Então, ele enchia de novo. Aí o cara esperava, quando ele estava cheio, o cara vinha com o avião também, dando volta, até queimava. Estão brincando, né? Eles esvaziavam o balão, o balão escheio, ele vinha de novo. Até o balão pegava fogo. Depois pegou fogo, ele foi em volta. Mas eu acho que eles faziam isso mais de brincadeira, né? Ah, sim, sim. Mas era uma coisa perigosa, sabia? É, a boca ia ter que cair em algum lugar, né? Sem contar o risco dele fazer uma merda e cair com o avião, né? É, no outro dia eu vi aí no ZAC um cara com helicóptero que fez isso com um balão fogueteiro. O cara é muito irresponsável, né? Então, acho que as carregadas todas caíram na casa de alguém, né, cara? Claro. E a culpa foi do cara ali fazer aquilo, porque o balão estava no alto direito. O balão não ia estourar nem nada. Então, o cara, ele provocou um acidente, foi de ser um acidente muito grave até, né? Sim, sim. Se aquilo cai em cima de uma fábrica, um lugar que tem gasolina, olha, aquela foguetada toda ali estourando, morteiro e foguete mesmo. O negócio é responsável. Pô, afinal de contas, um cara que estuda para ser piloto não é qualquer um ignorante, assim, né? Será que você não está sabendo que a gente tem... Ele viu que o balão estava carregado de... Estava puxando alguma coisa, né? E ele veio com helicóptero e derrubou. Eu vi também outro cara da Record, também com helicóptero, porra, atrás de um balão vaca. O cara, aquele rapaz que estava pilotando aquele helicóptero, ele deve ter sido criado numa chocadeira, né, cara? Porque, porra, aquele cara nunca viu um balão. Aquele cara nunca jogou uma pelada, nunca viu um balão. Porque o cara, a admiração, a maneira com que ele falava do balão da vaca, uma coisa amisturda, rapaz. E ele seguindo o balão com a helicóptero, você viu que é um cara idiota, né? Porra, aquele sujeito imbecil. Tanto ele fez que incendiou o balão e a bucha caiu lá no meio da avenida, quase caiu em cima do automóvel. O cara é uma coisa que você fica sem entender. Como é que um cara que estuda para ser piloto de um dia de copo, o cara não tem noção do que ele está fazendo, que aquilo ali que ele está fazendo vai criar problema para alguém? Não, é uma coisa... Mas é isso, voltando a esse negócio do balão. A gente estava falando da sua infância, dos seus primeiros contatos com o balão. Fora os balões que o seu pai fazia, os balões que saíam da sua casa, qual foi a primeira vez que você viu um balão e foi atrás? Você contou a história de um balão que você foi atrás, que você era criança, né? Um balão recorte. Conta essa história para nós. Olha, eu naquela época... Eu te falei do balão, do balão cara hoje. Eu, naquela época, quando eu corria uma vez, eu estava ali perto do... Era no bairro da Saúde, né? Era assim, no centro da cidade. Hoje, esse bairro é um bairro comercial. Mas, naquela época, esse bairro era residencial. Ali é a Rua Fricanega, o bairro da Saúde, ali é a Gamboa. Naquela época, era coisinha. Então, eu me lembro que... Ali caía muito balão. Eu me lembro que, uma vez, eu me lembro que tinha um balão... Eu não me recordo bem se era um balão estrela ou... Era um balão assim, meio... Era uma barriga. Eu não me lembro. Eu tenho muitos anos. Mas eu me lembro que o balão vinha a cair. E eu, no lugar que eu estava ali parado, eu calculei que aquele balão cairia naquele corredor ali que eu estava... Que tem aquelas entradas daqueles armazéns ali, no caso do Porto. E eu falei, esse balão vai cair nessa rua aqui. São várias ruas, né? Onde tinha aquele moinho ali naquilo, atrás do Porto. Então, eu corri justamente... E vinha mais uma molecada atrás do balão. Eu corri justamente na rua onde não tinha ninguém. Peguei esse balão e os caras entraram na rua que eu estava com o balão na mão e eu fui correr, o pessoal, a bucha acendeu e o balão acabou pegando fogo na minha mão. Era um balão de três metros e pouco, né? Mas o que eu digo o seguinte, naquela época não tinha esse pessoal que se dedica a resgatar o balão, né? Aquilo era uma coincidência. Era mais diversão, né? É, eu acho que era mais diversão. Não era assim com a finalidade de o cara sair de casa para dizer vou atrás de balão. Não, não era isso. O balão vinha e o pessoal corria atrás e pegava o balão. Geralmente rasgava, tascava o balão, né? Naquela época era muito comum jogar pedra em balão, não sei porquê, mas era o que o pessoal fazia, né? Geralmente rasgava o balão. Hoje até é um pouco diferente. Os caras brigam para pegar o balão inteiro, né? Que eu acho mais lógico o cara pegar o balão inteiro e rasgar o balão, né? Sem dúvida. Mas uma coisa que eu te estava falando que eu achava legal era esse negócio do balão ter a sua época certa de... A sua época de festa, né? As festas juninas. O balão, acho que ele foi feito ou foi criado para ser solto nos festejos juninos, né? É o que a tradição diz, né? Pois é, porque você soltar um balão fora de época, na época, por exemplo, em dezembro, não tem nada a ver, né? Novembro, agora esses meses que nós estamos, não tem nada a ver com o balão. Antigamente, você não via isso, você jamais veria um balão no alto numa época dessa. Era muito difícil acontecer isso. Não tinha como acontecer isso aí. Hoje isso virou... Todo dia é balão, todo final de semana é balão. e acaba... Eu acho que tudo que é demais perde a grata, né? Mas as coisas vão mudando, né? Vão ficando... Vão ficando diferente. A gente não está acostumado. Estranho. Mas para quem não... Quem não viveu naquela época mais antiga, acha que isso aí é o certo e continua fazendo. E não tem como você mudar isso. É. Porque não tem como mudar, né? Já virou uma tradição contínua, né? É, eu acho, né? Porque se você vai falar alguma coisa, os caras acham que você está censurando, acha que não... Que é assim mesmo, que você já está velho, que sua época já acabou, já passou. Então, é por aí. É melhor não falar nada, né? Eu não acho legal, mas os caras acham que isso aí é certo. Eu não solto o balão. Tem duas coisas que eu nunca fiz na minha vida. Foi soltar o balão de manhã. Eu não gosto de soltar o balão de manhã. Para mim, não tem valor nenhum. Eu sempre, às vezes, até na turma realengo, quando eu estava na turma realengo, eu falava com o Alvinho. Às vezes, até de brincadeira, porque eu sabia que o Alvinho também não gostava disso. e eu disse ao Alvinho, vamos fazer um balão pião grande e vamos botar o emblema da turma realengo, fazendo uma bandeira, o emblema da realengo. Aí, vou desenhar uma bandeira legal para o balão. Mas eu já falava isso porque eu sabia que ele não gostava, né? Eu sabia que ele não gostava de balão de manhã. E aí, ele falava logo. Ele dizia, não, não, a gente não quer o negócio de saber de balão de manhã, porque ele gostava de balão de noite porque o balão subia e a gente ficava lá. Antigamente, tinha aquelas barracas que vendiam sanduíches, vendiam cervejas a noite toda, né? No campo, onde subia o balão, né? Você ia soltar o balão, os caras montavam o barracas. Tinha tudo ali. Tinha pipoca, algodão doce, maçã do amor. Era uma festa aquilo, né? Coisa que muita gente não viu. E nem acredita que acontecesse, né? Eu vivi essa época, eu peguei um pouquinho dessa época, principalmente em festival, né? Que tinha uma feira gastronômica do lado do evento, né? É verdade, é. Porque tinha muita gente. O Augusto da Kombi mesmo, que depois ele até virou baloeiro, mas no começo do Augusto, ele tinha a barraca dele de cachorro quente, todo o balão de armação que subiu, o Augusto estava lá com a barraca dele. Ele ficou tão popular que o pessoal da Cristo fez a réplica da Kombi dele com a dona Lila, né? É, ele ficou com aquele nome de Augusto da Kombi, né? Porque a Kombi era a Kombi que ele montava... Era o food truck da época. O que ele carregava lá o negócio para montar a barraca dele, né? Então, foi uma época legal agora, uma época boa do balão. Foi essa época do... A época do balão de armação, né? É. Ali de... Aquilo começou em 70. É, isso que eu ia te perguntar, né? Você teve toda a sua infância e começo da juventude ainda ligada com os balões tradicionais de festa junina e você pegou também o começo disso tudo, né? E a gente está sempre nesse debate, né? De quem foi a primeira turma, isso e tal. Porque tem gente que se intitula na internet como se fosse a primeira turma, mas a gente sabe que os primeiros grupos baloeiros nasceram em São Cristóvão, né? Uma parte em São Cristóvão, uma parte em Niterói, que foi... o que a gente acredita que foi onde começou o balão moderno, né? E o primeiro grupo que começou a se organizar com uniformes na soltura de balões foi o Nato de Engenho de Dentro lá no clube, né? Que você contou essa história mais ou menos para mim. Como é que foi que você conheceu essa coisa dos primeiros grupos, confrarias de pessoas que se reuniam para soltar balões? Olha, o dia, o balão, ele começou... os balões eram mais ou menos todos eles parecidos, né? Aquela coisa, o cara fazia um balão, fazia uma volta de copinho e volta ali. Os que eram os balões melhores, né? Os outros eram balões comuns, às vezes tinham um copinho pendurado na boca, na década de 40 ainda, né? Mas quando chegou em 50, foi quando eu comecei a ver esse tipo de balão, ele pode ter existido até antes, mas eu não conheci. Sim. Eu não cheguei a ver esse balão. Então, quando comecei a ver esses balões mais caprichados, mais bem feitos, mais bonitos, né? Isso já foi na década, no final da década de 40, começando na década de 50. Que eram os balões feitos pelo Varno, pelo Bianco, pelo Dourado, tinha o Américo, lá de São Cristóvão, né? Tinha o Manéco. Aí, então, esses balões já eram balões bonitos, balões até que levavam fogos, cangalha de foguete e tudo. Porque aí entra uma história que já vem para... para depois, vem aqui para Margarida, que eu te falei, isso começou na década de 50. O pai dela era dono de uma fábrica de fogos. E esse Arnô, lá de São Cristóvão, para você ver, ele fabricava balão japonês, ele vendia balão japonês, ele vendia pipa. Mas ele vendia muita pipa, né? Vendia pipa para todas as casas de fogos da Bacarada. Era um fornecedor mesmo, né? Era um fornecedor oficial de balão e de pipa. Balão japonês, então, uma vez até conversando com o Igor, eu falei, pô, eu não tenho certeza, mas eu achei... O cara que, para mim, que inventou o balão japonês, que difundiu isso, né? Para mim foi o Arnô, porque ele foi um cara muito conhecido como vendendo balão japonês. E o balão japonês dele, ele fazia um carimbo grande, né? Com a imagem de São João, de Santo Antônio, de São Pedro. E ele carimbava o balão, né? Ele botava aquele carimbo de São João, escrito lá, Viva São João, Viva São Pedro, e cada balãozinho dele carimbava qualquer... Era um carimbo de borracha, ele passava naquela coisa ali e dava uma carimbada. É a assinatura dele, né? É, e ele tinha na boca do balão, ele tinha um carimbozinho, redondinho, era redondinho, escrito Arnô, que ele carimbava ali perto da boca do balão. Se ele fazia esses carimbos, que eu ia dizer, se algum garoto fazia para ele, carimbava tudo antes de botar a boca do balão, é lógico, né? Ele carimbava o santo e coisa. E ele vendia aquilo com a dezena, ele vendia aqueles pacotinhos com dez balãozinhos japonês, mas era muito balão. E ele vendia balão grande também, balão de três metros, quatro metros, cinco metros, na casa, ali em Caxias, tinha umas lojas, ele vendia fogos. Você chegava lá na época de balão, tinha vários balões lá pendurados. hoje, se você fizesse, essa polícia batia lá imediatamente, né? Ah, não durava nada. Minuto, né? Mas naquela época, você entrava na loja e tinha balão de dois metros, três metros, quatro metros, assim, né? Não muito grande, até uns quase cinco metros, eu ainda encontrava. Mas já com boca e com a bucha e tudo. E a bucha do cara, você vê que é uma coisa interessante, porque o Arnaud fazia a bucha do balão dele, era de algodão parafina. Então, o que acontece é o seguinte, você vê o balão japonês, ele era furado para não abafar, seria a noção de balão que o cara tinha, né? Ele não tem um balão aqui guardado, um japonês, que era o balão que o Arnaud vendia. Então, esse balão, acho que tem uns 50, mais de 60 anos, por aí. Mas ele está inteiro ainda? É, ele está dentro de um copo, ele está enrolado dentro de um copo, eu nem mexo nele, não. Ele está dentro de um copo, uma hora eu vou fotografar, ele vai mandar para você a foto. Tá. Mas, uma vez eu tirei do copo, abri ele, tirei uma foto, mandei para o Jorginho, lá de Niterói, que ele queria ver. Mas, uma coisa que eu digo é o seguinte, naquela época, você vê, 1950, tem 72 anos, né? Passado, né, cara? É. São 72 anos e 50 para cá, então vamos dizer que... Eu acho que é o balão mais velho que existe na história. Não, acho que tem gente que tem balão mais antigo do que esse aí. Eu desconheço. Eu não conheço ninguém que tem um balão tanto tempo guardado que nem esse daí. É, uma vez, o tio me lembro que eu estava com o pessoal aqui e teve um cara que queria comprar ele por mil reais, eu não quis vender, não. Eu falei, não, eu não quero vender, não, é uma lembrança. Mas o cara queria... O cara começou com 200 reais, né? Depois ele aumentou para 300, 400. Eu acho que ele estava me testando para ver se eu vendia, mas eu falei, não, eu não quero vender. Mas tem gente que comprou o mil reais para ver se ele vende. Mas tem gente que compra, hein? Se você botar para vender, vai ter gente que vai querer comprar, porque uma relíquia dessa não tem preço. Uma relíquia, é até como uma relíquia, um negócio que... Pô, é um negócio que realmente está ali dentro do copo guardado, uma coisa que... Mas uma coisa interessante, Odin, nisso aí, é o seguinte, havia... Até que eu não tenho mais escutado falar nisso, mas houve uma época que se falava muito ao fulano que inventou a bucha de algodão com parafina, quem inventou a bucha de algodão foi o fulano. Então, dava sempre... Eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas tinha sempre um cara que que eles diziam que foi o primeiro cara a fazer esse tipo de bucha, que as buchas antigas eram... Era querosênico, eles inscriam isso também, mas o problema é o seguinte, eu conheci essa bucha que eles falam que o cara botava o saco, depois raspava a vela no saco, aí ficava a vela com a faca, depois botava a breu ali, fazia aquele rolinho, molhava no queroseno e botava no balão. E o balão subia e ia embora. Mas nessa época já havia gente que fazia a bucha de balão de cebo com aquele saco de estopa mesmo, de botar batata no armazém, eles comprava aquilo e derretia o cebo, molhava, mas eles não ensinavam isso para ninguém. E ali eles enrolavam aquelas buchas com o cebo, ali botava vela, pedaço de vela ali dentro e o balão subia branquinho de noite. Então, isso era uma coisa que destacava o balão do cara que era consagrado assim, o cara é o melhor baloeiro que tem por aqui. Então, esses caras, o balão deles, aí você, de noite, você ouviu as cores do balão, o balão azul, verde, branco, e o balão dos outros subia com o querosene e você, o balão todo escuro, né? É, por causa da furigem, né? Pois é, a furigem do querosene escurecia o balão e aí aqueles balões assim escuros não eram... O pessoal dizia, essa é a Maria Preta, né? Então, os balões mais assim, o pessoal dizia, pô, esse balão aí, esse cara aí faz balão. Era por causa da bucha também, a bucha, o balão subia clarinho, você via... E eu conhecia isso, né? Eu via isso na mão deles, eu vi na mão deles, né? Não tinha nem ideia de como seria aquilo, mas o meu pai mesmo, ele fazia a bucha, mas ele molhava a bucha de algodão querosene, algodão não, com a bucha de saco com querosene. mas eu fui ver isso na mão de outros caras ali já em São Cristóvão, né? Então, porque isso me chamava muita atenção de você fazer um balão colorido e soltar o balão, e o balão sair da mão, você não vê cor nenhuma. Não tinha muita graça você fazer um balão colorido, porque o balão saía da mão de noite e imediatamente ele estava todo... Você só via o fogo, não via nada. E o balão desses caras, não, você via que o balão era azul, era verde, era vermelho, você via a decoração do balão até, você via. Então, isso foi uma coisa que depois que eu fui descobrir, aprendi com eles, eles não gostavam de ensinar isso a ninguém, não. Não tinha muita essa coisa de passar os conhecimentos, né? Eles não gostavam de ensinar. todos eles que eu conheci, o cara perguntava, eles não ensinavam, não. Eles diziam, é fazendo, não sei o quê. Pô, como é que fazia? Fazia, mas não falava nada que era concebo, que derretia, nada disso. Eles não diziam o que que eles estavam, como é que faziam. Era engraçado isso. Hoje em dia, o pessoal ensina, né? Mas naquela época, o pessoal, até para fazer o corte do balão mesmo, porque naquela época já existia balão, que até hoje eu tenho aqui, maneira de cortar balão, que aqueles caras usavam naquele tempo. Era uma coisa muito inteligente, até, eu acho, né? Um aproveitamento de papel e tudo. E eram balões bacanas, balão pião, né? Só que a maioria dos balões daquela época, o pião não tinha cabeça, mas tinha muito cara que fazia balão pião com cabeça. É, que é o precessor do pião carrapeta, né? É, porque o balão pião com cabeça, ele existia naquela época, porque aquela história, o cara, quando ia comprar um pião na loja, ele comprava o pião, o pião vinha com a carrapeta, com aquela cabeça, né? É, o pião de madeira, você diz, né? É, quando você ia fazer um balão pião, aí você fazia o balão pião, mas, não vou botar a cabeça, mas tinha muita gente que não sabia, mas tinha gente que sabia. Porque naquela época, como eu te falo, tinha gente que fazia balão bicho, né? Fazia balão boneco, balão galinha, balão pato, fazia balão. Então, o cara que faz um balão de recorte, para ele botar uma carrapeta num balão, é a coisa mais fácil que tem. Pô, é muito fácil. É muito fácil, não tem mistério nenhum, o cara faz aquilo brincando. Ele faz o balão pião comum, e aí ele faz a carrapeta fora, e vai lá, o cara que faz uma cabeça, com boca, olho, orelha, e tudo, e tudo, ele vai fazer uma cabeça, um pião, o que é uma cabeça? Tem um balão, um mini balão, né? É um mini balão reto, um balão, um tubo, praticamente, o cara fina embaixo e faz mais largo um pouquinho em cima, já fica uma carrapeta de balão, de pião. Então, eu mesmo tenho alguns balões, algumas fotos de balão, da década de 50, que é balão com cabeça, mas ele só não tem aquelas entradas que o Ivo fez depois, né? mas é o caso que eu falo, hoje, se o Ivo não tivesse feito isso, um outro cara qualquer teria feito isso, alguém ia fazer, porque até mesmo um cara que faz balão de recorte faria isso, entendeu? Porque na, aquela coisa da comodidade, você, o balão, existia também isso, o balão não era o que é hoje, o balão não era uma coisa que chamava atenção de ninguém, ninguém tinha grupo de balão, não existia isso, o balão era uma brincadeira, como se fosse, sei lá, uma coisa comum, entendeu? Passou aquele mês do balão, acabou aquilo, ninguém fala mais naquilo, não havia, eu acho que é isso, não havia aquela, aquela coisa de você estar estudando como melhorar isso, como fazer isso ficar mais bonito, porque era uma coisa que você só fazia uma vez por ano, entendeu? E não havia troféu nenhum para aquilo, você não ganhava nada, a única coisa que você, é que alguém chegar e dizer, pô, esses caras aqui, esses caras aqui são os melhores, aí no negócio de balão, tinha gente que levava aquilo a sério, né? Sim. que procuravam fazer mais bonito do que o outro, como era o caso, mas era uma minoria, você vê que esses caras que eu cito aqui, que era o Bianco, que foram os caras mais conhecidos da época, esse Manéco, o Bianco, o Américo, o Dourado, esse, o Arnô, então, era gente... Também tinha o pessoal de Niterói também, esse Demar, né? É, eu estou falando do Rio, porque eu não estou citando o pessoal de Niterói, porque eu não convivi com esse pessoal. Certo. Eu estou falando o que eu vi, né? Sim, sim. O que eu... Eu vim, eu vim depois conhecer esse pessoal de Niterói, mas eu já conhecia essas coisas de balão, já, mas, porque eu tinha visto na mão desse pessoal de São Cristóvão. Então, esse negócio desse assim, uma vez eu vi um cara botou no... no grupo de balão, quem inventou a decoração de balão foi o João Eli, mentira, entendeu? Não desfazendo o João Eli, que eu, para mim, foi um grande baloeiro, mas não foi ele, porque antes de eu conhecer o João Eli, eu já conhecia balão todo decorado de clube, então, era o que eu via mais, Flamengo, Vasco, o Américo e o Bianco faziam muito esse tipo de balão, entendeu? Até eu estava falando do cantor do Carlos Galhardo, depois eu parei de falar e eu me lembrei agora, esse cantor, olha só, ele era muito devoto de São Jorge, que ele gravou uns discos, que tem até hoje esse disco, se você botar na internet, no Google, qualquer coisa, Carlos Galhardo, uma música de São Jorge, ele cantou muita música de São Jorge, falando de São Jorge, São Jorge que mora dentro da lua, umas coisas assim, e eu me lembro que ele cantou vários sambas. Então, ele pedia o Bianco e o Américo para todo ano, o Carlos Galhardo, ele fazia uma festa no dia de São Jorge na casa dele, não sei se ele fazia aniversário nesse dia, mas ele pagava o Américo e o Bianco para soltar o balão lá. E, como eu estou falando, era um balão todo desenhado, um balão bem feito e com uma lanternagem bonita e ia soltá-la na festa do Carlos Galhardo. Eu não me lembro onde era a casa dele, não sei se era no Jacarepaguá, onde ele fazia essa festa, acho que era um sítio que ele tinha em Jacarepaguá, acho que era. e, então, você vê, o Carlos Galhardo já gostava de fazer isso, fazer isso na festa, era dia de São Jorge, não era na época de balão, mas ele pedia para fazer um balão e era todo rodeado de São Jorge, ele fazia o São Jorge no balão. Então, isso aí é uma prova de que existia o balão decorado e desenhado sem conhecer o João Eli, eu nem sonhava em conhecer o João Eli nesta época. Sem contar, eu fiz umas pesquisas até para um programa que eu vou fazer contando a história da decoração, que desde a década de 20 existiam concursos de balões e nesses concursos automaticamente o pessoal bolava desenhos, tudo e... Exato. Então, assim, já, digamos assim, reforçando a sua tese, que não foi o João Eli, porque eu não me lembro agora, eu tenho que olhar aqui o nome, mas eu tenho marcado o nome das pessoas que participavam desses campeonatos de balões nas quais eles apresentavam balões decorados já na década de 20. É, exatamente, porque eu tenho certeza absoluta que não foi, entendeu? isso aí eu conheci isso com esse pessoal de São Cristóvão. Depois eu fiquei muito amigo desses caras e frequentava a casa deles, eles iam na minha casa, né? apesar de eu sou, eu era bem mais novo que eles, mas é aquela história, eles, às vezes, iam lá na minha casa, eu ia na casa deles, e fiquei amigo, o ritmo, assim, deles, de frequentar a casa deles, até fora da época de balão, né? então ficamos amigos, assim, né? tanto que você vê, o Mané, porque, pra mim, foi um dos primeiros caras, pelo menos que eu vi soltar o balão de armação, foi o Mané, lá na cancela. Olha, rapaz, em 1952, 53, ele soltou um balão no dia de São João de noite, foi numa noite de São João, no Largo da Cancela, aí saia em São Cristóvão, ali em frente à entrada da Quinta da Boa Vista, ali tinha um lugar, ainda tem lá, até hoje, um lugar, era o Largo da Cancela, que se chamava, ele soltou um balão estrela ali, enorme, o balão tomava a praça quase toda ali, então, eu me lembro que o bonde, eles pararam o bonde, eles soltaram o balão à noite, então, quando o bonde veio, eles mandaram o cara parar o bonde, e o cara parou o bonde, ficou todo mundo olhando, até soltaram o balão lá, o balão estrela enorme, e eu me lembro que esse balão, ele era muito grande, e ele ficou parado em cima do estádio do Vasco da Gama, que era o Largo da Cancela, já era no começo da rua São Januário, São Januário, é onde tem o estádio do Vasco da Gama. Sim, sim. Eu me lembro de uma noite que eles soltaram esse balão. Então, você vê esse pessoal aí, que o Maneco, para mim, era o cara que, o cara responsável por esse grupo, que devia ser um grupo parecido com o do Nato, porque não era uma pessoa só, eram vários caras que faziam o balão com ele ali. Mas não era o... Vamos lá na turma do Maneco, não tinha, não na turma do Bianco, não, não tinha isso. Entendeu? Não era considerado uma turma. Acho que nem falavam desse assunto, não é? O cara fazia o balão, ele ficou conhecido como o cara que era o baloeiro ali, mas ele não era tido como o dono da turma de balão, como aconteceu depois com o Alvinho, com o seu Júlio, com o Betinho, lá do Caxambi, que o que aconteceu ali, o balão, ele ficava na casa onde o balão era feito, era quem era o dono da turma, então, a turma do Maneco, muita gente, o balão do Claudio vai subir hoje, por quê? Porque geralmente as coisas eram feitas na casa do Claudio, e muita coisa era feita na casa do seu Júlio também, mas era muita coisa feita, armação, então, o Claudio fazia na casa dele, que muitas vezes vivem fazendo, então, o balão do Claudio vai subir, não era o balão do Claudio, era o balão da turma do Maneco, mas é aquele negócio, o balão do Betinho vai subir, mas não é o Betinho. É, isso tem até hoje, até hoje tem gente que se refere a uma estrutura de balão pelo líder da turma, isso até hoje existe. O balão, ele passa a ser do cara que, aonde ele é solto, por exemplo, na turma realiano tinha isso, por exemplo, o pessoal mais ou menos sabia, o dia que a turma realiano ia soltar balão, aí era comum, porque a gente ia para o campo, fazia a armação do balão no campo, o pessoal estava vendo, então, sexta-feira, que era o dia que a gente geralmente soltava os balões, o pessoal passava de carro lá na porta do Alvinho e ali estava o Alvinho lá na porta, o pessoal todo da turma realiano, ali, e o pessoal perguntava, e aí, o balão do Alvinho vai subir hoje, o Alvinho, até ficava chateado com isso, ele dizia, não, não é balão do Alvinho, não, o balão da turma do Alvinho, não é balão do Alvinho, e isso acontecia no Caxambi também. Acontecia em todo qualquer lugar, até hoje existe isso. Uma vez eu estava lá na porta do Betinho, ia subir o balão, até eu me lembro que o balão era o balão que levou a armação do Cruzeiro do Sul, foi isso, e toda hora passava, estava eu, o Itamar, estava o Geninho lá, o irmão do Ivo, e tinha mais algumas pessoas, mas eu me lembro bem do Itamar, porque foi o Itamar que falou, então passava um carro e o cara perguntava, o balão do Betinho vai subir, ele fala, vai subir mais tarde, daqui a pouco outro carro, o balão do Betinho vai subir, e o cara, mais tarde um pouco, e aí daqui a pouco ele encheu o saco disso, e o cara perguntou, o balão do Betinho vai subir, ele fala, não é balão do Betinho, não, o balão é do Caxambi, da turma do Caxambi, então, é aquela história, aonde o balão sobe, o cara que é o dono da casa fica sendo o dono do balão, é, por isso a gente fala, o balão do Bianco, o balão do Américo, o balão do Dourado, o balão do Ardô, porque era na casa dele que subia, entendeu? E eles soltavam, e é uma coisa interessante, o Edinho, que eles não deixavam você entrar e soltavam o balão dentro do terreno da casa deles, aquelas casas lá em São Cristóvão, naquela época, aquelas casas que eles moravam ali, eram todas elas casas com terreno, com terreno grande que dava para soltar o balão, mas eles não deixavam as pessoas entrar não, só entrava quem era conhecido deles, geralmente as pessoas vinham da rua, até ficava muita gente na rua, quando sabia que ia soltar o balão, a rua ficava cheia de gente, né, para ver o balão, mas eles não abriam a portão, diziam assim, pode entrar quem quiser, não, não podia, não era assim não, o pessoal não entrava não, o pessoal, e eles também não soltavam o balão em campo não, como a turma real, eles soltavam o balão no campo do greu, a turma do Caxambi soltava o balão ali naquele campinho que tinha perto da casa do Betinho, o Zeca ia lá para aquele campo que tinha lá perto da casa dele também, então, mas esses caras não, esses caras soltavam balões, mas era dentro da casa deles mesmo, porque também era, o balão não era do tamanho que era, não era nenhum balão de nove folhas, naquela época, os balões eram menores, eram balões de cinco metros, seis metros, oito, sete metros, por aí, não eram balões com essas armações gigantescas, que tem que ser no campo mesmo, basicamente eram menores, mas eram muito bonitos, todo mundo queria ver, mas toda a época, cada uma época tem as suas coisas... tem coisas que continuam, vira meio uma tradição no balão, não é? O balão de armação começou com cinco folhas, os primeiros balões de armação, os primeiros balões de armação eram cinco folhas, cinco folhas com 36 com... Então, depois ele passou para seis folhas, até me lembro que o Nelson Grande, ele teve uma vez, ele chegou, foi até no Caxambi, eu estava ali pelo Caxambi, e ele chegou, ele começou a falar do tamanho do balão, ah, vou aumentar o balão, não sei o quê, cinco folhas estava pequenas, vamos botar seis folhas, aí ele começou com o negócio de seis, seis, valeu seis, seis, aí já no outro ano ele veio com sete, sete, aí depois oito, oito, aí chegou nove, quando chegou em nove, foi crescendo, né? O pessoal, o pessoal foi aumentando, no ano era seis, depois era sete, depois era oito, aí quando chegou em nove folhas, o pessoal falou, peraí, aí não vai querer, vim com o balão de dez folhas, daqui a pouco, o cara está fazendo o balão de vinte folhas emendadas, aí pô, aí é, ficou nesse negócio de nove folhas e acabou ali, ficou até... Virou uma tradição, né? É, virou uma tradição nove folhas, eu me lembro até que uma vez, na turma Realengo, o Alvinho me falou, o Edson, o... Estou dando aquela... Oh, me esqueço, o Alcebide, o Alcebide, da arte real, ele foi lá na turma Realengo, ele levou uma fita métrica lá para medir o balão, para ver se o balão era realmente nove folhas, porque o balão da turma Realengo, ele era cortado de uma maneira, que ele ficava realmente maior do que um balão de nove folhas, quando era cortado, não era cortado daquela forma, né? É, porque as folhas originais que vocês no Rio chamam de segunda via, aqui em São Paulo, era flor poste, elas tinham 96 centímetros de largura, e o pessoal arredondava para um metro, né? Exatamente. Não, mas todo mundo fazia balão com papel flor poste, segunda via, que era 66 por 96. A gente fazia o balão, só que a maneira como a gente cortava o balão, era uma maneira que até hoje tem muita gente que não conhece isso, né? Entendeu? A gente já cortava o balão, tinha muito balão de armação naquela época, porque a parte de baixo é menor do que a parte de cima, porque o cara fazia o cone de baixo, depois ele cortava a boca. Então o balão ficava menor. É, e cortava um bom pedaço, né? Era um bom pedaço, porque era um pedaço grande mesmo, entendeu? Então você vê, naquela época a gente fazia o balão já com corte de boca, entendeu? Então o cone de cima era do mesmo tamanho do cone de baixo. Então o balão, você vê que os balões, você pode pegar os balões da Realengo, todos esses são o mesmo molde, a mesma coisa, não é um diferente do outro, e a parte de baixo é do mesmo tamanho da parte de cima. E isso naquela época não era conhecido, não era todo mundo que conhecia isso. Então eles foram lá e medir. Aí o Alvinho falou para ele, pô, não precisa vir. O Alvinho até ficou meio aborrecido, né? Ele falou, não precisa vir com fita métrica para medir o balão, pô, é só você contar aqui aí, a cada emenda que você vê aqui, cada bainha é uma folha, pô. É. Aí você vê, tem uma, duas, três, aí ele foi contando, ele contou aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, eu tenho nove folhas, pô. Se tivesse dez bainha, era porque era dez folhas. Então, aí foi contar no outro conto, tinha também nove folhas, botou um em cima do outro do mesmo tamanho. Mas não explicou a ele como é que cortava aquilo. Entendeu? E o balão deles não era cortado assim. Senão, eles não iam lá reclamar. É porque eles achavam, quando o balão da Real Neucia, eles iam lá ver e eles achavam que o balão era maior do que o deles. É, provavelmente, ele deve ter achado que vocês cortavam o mexerica do jeito que a maioria faz, né? Que puxa as mantas e corta na diagonal, né? E depois tira aquela dobrinha lá. Exatamente. Esse era o jeito que eles faziam. Que eles cortavam na diagonal, tiravam aquela nesga, né? Para acertar o meio do balão. Isso. E aqueles pedaços que iam saindo fora ali, aquilo ia diminuindo o balão. Depois ainda cortavam a boca. Aí você via que um balão desse ficava menor. É engraçado, né? É, o pessoal falava muito 9 e 8, na verdade, era um 8 e 9, né? É, porque esse negócio de 9 e 8, esse aí foi por causa do corte, de boca. Porque a parte de baixo ficava menor que a parte de cima. Aí, para compensar isso, inventaram a história de 9 e 8. Mas a turma real, né? Nunca usou isso. Negóis de 9 e 8, 10 e 9. Até que tem gente que já escreveu isso, que eu já vi, mas não, isso aí não tem nada a ver. A turma real não usava isso, não. Eu nunca vi, assim, sei lá, o cara fazer balão dessa forma. Eu nunca gostei disso, né? Eu já conheci essa maneira de fazer balão assim. Bom, também eu me meti no meio de gente que era profissional de balão, pode-se dizer isso, né? Aquela coisa... Se você fazer as coisas sozinho, você demora muito a você aprender ou a desenvolver a coisa. Mas quando você... Verdade. Se você se vende com gente que... É como a escola, né, cara? Se você vai na escola, você aprende. Mas se você... Se você não vai na escola, você não aprende nada. Você começa a fazer maluquice, né? Autodidata tem limite, né? Às vezes o cara diz assim, ah, eu aprendi a tocar um instrumento aqui, mas eu aprendi sozinho. Sim, ele pode ter aprendido sozinho, mas ele pegou um livro de escala, de escala cromática do instrumento, para saber onde era o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, senão ele não vai tocar nada. Porque se ele não estudar, é o negócio que eu te digo. O cara fazia, mas... De orelhada, ele dizia, pô, como é que o cara cortou esse balão? Mas se ele fosse lá perguntar, ele aprendia na hora. Às vezes, aí ele aprendia, mas às vezes aquela coisa do cara não querer... Não vou perguntar nada de novo. Queria fazer sozinho, né? É, não quer dizer que vai se rebaixar, né? Ou vai... Acha que não deve perguntar. Eu sou um camarada de muito ruído nesse ponto. Se eu ver você fazer uma coisa que eu não sei fazer, eu na mesma hora pergunto a você, pô, cara, como é que você faz isso? Como é que... Qual é o princípio disso? Parte de quê para fazer isso aí assim? Como é que é isso? Entendeu? Mas tem gente que não. Tem gente que vai fazendo a coisa errada, mas não pergunta. E vai naquele ritmo errado, vai até... Sei lá, até encher o saco e parar de fazer o que o cara não pergunta, né? É verdade. E ele não aprende, né? Eu acho isso. Mas é isso, cara. É a coisa de balão, assim, na época do balão de armação aí, aquelas coisas da pessoa... tem muita gente que fala da época da boca de ouro, a época da boca de ouro do balão, mas eu acho que essa coisa de dar um troféu para quem fizesse o balão mais bonito, isso aí foi um incentivo que, para mim, que melhorou muito a confecção do balão. Ah, eu também concordo. A competição faz com que você evolua em qualquer coisa que você vai fazer, né? É verdade. Porque quando não tinha... Quando não tinha nenhuma premiação, não tinha nada, você não... Você não tinha motivo, né? Onde está aí quebrando a cabeça? Incentivo. É, não tinha incentivo. Você não tinha nenhuma preocupação, você não ia ganhar nada com aquilo. Então, você pode fazer um balão com azul e verde, com as faixas, e botava lá uma armação e soltava. Não estava valendo nada aquilo. O que estava valendo era o balão no alto, né? Se no alto ele ficasse bonito... Tá, pronto. Mas aí a boca de ouro fez com que você começasse a caprichar o balão, desenhar balão, fazer balão com... com enredo, com história, né? Com coisa, né? Eu acho que foi uma coisa que motivou muito as pessoas a melhorar o balão. O balão entrou num ritmo de... de confecção mais... mais caprichada depois da boca de ouro. Tem gente que fala mal da boca de ouro, muito mal. Diz que não gostava, mas participava. É engraçado. Se o cara não gosta, não participa, né, cara? Sim. Mas antes da gente falar de boca de ouro, que já está lá nos anos 70, vamos voltar um pouquinho no passado, porque, assim, existe uma grande controvérsia sobre alguns assuntos em relação a... Onde começou? Quem criou? Como que foi? E a gente já... A gente vive conversando sobre esse assunto e realmente tem coisas que não dá pra saber quem que realmente começou a fazer. Isso é fato. A gente já decidimos que não adianta ficar procurando isso. Foi o que você falou pra mim hoje à tarde. Não vai descobrir quem faz isso, quem fez aquilo. Mas a... As primeiras turmas de balão apareceram no Rio de Janeiro pra valer nos anos 60. E a gente tem registros aí, por exemplo, da Ouro Preto, de 1958, e também tem a turma do Fantasma, que o Cone Filho sai pra tudo quanto é lado dizendo que foi a primeira turma do Rio de Janeiro, da história, enfim. Na sua vivência, que você acompanhou todo o desenvolvimento do balão no Rio de Janeiro, quais foram os primeiros grupos que se autotitularam turmas de balão de verdade que você viu? Olha, assim, como turma de balão mesmo, é um tal negócio... O Cezinho, o pessoal diz assim, ah, a turma Ouro Preto começou em 58. Ah, então eu comecei em 50. é um tal negócio, o Cezinho começou a fazer balão, ele fazia balão como eu fazia, como outros caras faziam, o Betinho fazia, beleza. O problema que eu acho é o seguinte, o que aconteceu aí foi o seguinte, o Cezinho fazia o balão na casa dele e ele tinha ali alguém que ajudava ele, porque todo mundo que fazia balão naquela época tinha alguém que ajudava, né? Sim, sim. Sempre foi assim. O que aconteceu? Então, ele foi passando o tempo, fazendo balão ali, e o tempo foi passando e depois, com a continuação, veio, já que eu te contei, que em 64, o Nelson Grande já fez um festival lá no Sampaio, no Rocha, de onde ele morava, um festival de balão, onde já apareceu gente com balão de armação. Não eram essas armações gigantescas que tem aí, eram armações pequenas, mas era balão de armação, que era o tal balão que o Maneco soltava lá em São Cristóvão. Que o Betinho tem um áudio gravado dele que um cara perguntou certa vez num grupo de balão, diz assim, diz a lenda que o primeiro balão de armação subiu em São Cristóvão, não sei o que. Aí o Betinho estava nesse grupo, e o Betinho aí conta, eu tenho até esse áudio do Betinho no meu telefone, tem isso arquivado lá. Tá, manda pra mim depois. Ele falando, olha, o primeiro balão de armação subiu em São Cristóvão, Estolvo, e em 1955, 56, isso o Betinho falando. E esse balão caiu aqui no Caxambi, do lado da minha casa, no terreno onde a gente fazia balão, ali onde ele morava, né? Então, e o Edson de Guadalupe estava metido nesse balão aí. O Betinho fala isso. Então, o seguinte, ele não falou mentira nenhuma, porque nessa época, o Mané, por aí, São Cristóvão, soltava o balão com a armação, não era armação gigante, eu estou te falando. E eram dois elefantes, um de frente para o outro. E esse balão caiu no Caxambi, nessa época, em 1956, 57, por aí, 55, por aí. Mas, então, como eu te digo, o Cezinho, ele tinha, a casa dele ali, ele fazia os balões dele, soltava os balões, e aquilo foi passando os anos, e ele ficando, depois ele foi morar numa rua, que se chamava Rua Ouro Preto. Aí, como ele morava numa rua chamada Ouro Preto, e ele fazia um balão, ele tinha aquele grupinho, aquilo ali, certamente, começou. Lá na Ouro Preto, tem um grupo de balão ali, e o cara solta um balão ali. Para mim, foi, começou assim. E aquilo foi com esse nome, de Ouro Preto, Ouro Preto, aí vieram esses festivais do Nelson Grande, já em si, e o Nelson Grande também fazia esse balão de armação, ele com um cara chamado Marliu, pouca gente conhece esse cara. É Turma do Cacique o nome da turma dele. Era o Marliu, o Marliu era um mecânico de automóvel, que depois ele largou o negócio de mecânica, e é onde o Nelson Grande fazia balão com ele lá. E tinha o Carlito, tinha o... tinha um outro que eu me esqueço o nome, poxa rapaz, eu me esqueço o nome agora, mas tinha o Carlito, que também fazia balão com o Nelson Grande, e fazia um balão lá na Sadol, já depois, mais tarde um pouco, mas teve uma época que eles faziam um balão lá na oficina do Marliu, e eles penduravam o balão, amarravam o bico no teto, amarravam a boca, e eles faziam aqueles engradados de ripa de madeira fininha, aquela ripinha de madeira que eles compravam, e faziam aqueles engradados, e depois eles iam botando em pé com uma alça, aí eles iam fazendo em pedaço, a armação. Quando o balão ia subindo, eles iam lá, e aquelas argolinhas que eles botavam ali, metiam uma argolinha, aí prendiam com arame, e aí o balão subia, levava mais um pedacinho, depois levava mais um pedacinho, e assim formava a armação do balão. E eles penduravam o balão naquelas... Eles faziam uma forca, para passar um cordão ali, uma corda para puxar o bico do balão. O Sizinho foi um cara que fazia balão em 1958, mas o Bianco Dourado fazia balão em 1949, então ele não era mais antigo que o Bianco. Entendeu? O tal negócio, o Sizinho, ele não tinha uma turma de balão, ele era um cara igual o Bianco Dourado, e o Manéco, que tinha um grupo de gente que fazia balão com ele. Entendeu? Porque ninguém faz balão sozinho. Entendeu? É verdade. Ninguém faz balão sozinho. Eu fiz balão 50 anos aqui com o Jorge Turco, com o Amiguinho, com o Davi. O Davi nunca fez balão sozinho, o Jorge Turco nunca fez balão sozinho. A gente fazia balão... Mas, então, eu podia dizer assim, a turma de Guadalupe, eu nunca falei isso, mas se eu falasse isso naquela época, dizer que era turma de Guadalupe, que até vários balões que nós soltamos aqui saíram em jornal, e na época eles botavam no jornal que era turma de Guadalupe, mas a gente nunca manteve isso, dizer, não, turma de Guadalupe, não tinha isso. O balão, diz quem é o balão? O balão é meio do Davi, dele, meio do Jorge Turco, mas a gente nunca falou que era turma de Guadalupe, entendeu? Quem fala isso era o jornal, existe foto de balão no jornal, aí turma de Guadalupe, mas não tinha, na verdade, não era uma turma de balão, como acontecer com o Cezinho. Cezinho começou a soltar balão em 1958, lá na Rua Ouro Preto, ou ele começou a soltar balão em 1958. Mas, pô, isso não quer dizer que a turma mais antiga é do Cezinho. Sim. Entendeu? Então, porque existia o Dourado, eu nem sonhava, eu nem sonhava de conhecer Cezinho, e o Dourado já soltava balão com foguete de noite. Em 1950, muitos anos antes dele, em 1949, o Arnô, o Bianco, o Américo, esse rapaz aí que eu te falei, o Maneco, que tinha um grupo de pessoas, mas não era a turma de São Cristóvão. Nunca ninguém falou a turma do Bianco, a turma do Américo, a turma do Mané, não era falar disso. Isso não existia. Entendeu? Desculpe, não existia isso. O negócio disso. Mas você acha que começou como essa coisa? Porque a gente sabe que essa coisa de turma, de nomear os grupos de baloeiros com o nome da turma, ela começou com aquela coisa do dono da casa, da rua que o balão era solto, e do tema que o balão era feito, que nem foi o caso da Turma do Cristo, da pirâmide. Mas você acha, assim, pelo que você viu, o primeiro grupo a se organizar mesmo foi o pessoal do Chaves de Ouro? Pois é, aquele pessoal lá naquela época, porque o Bianco, o que eu saiba, o que eu vi, o que eu participei, eu nunca vi o Bianco, nem o Dourado, nem o Arnô, nem o Coates, na noite de São João, botar todo mundo uma camisa azul, ou verde, ou branca, toda camisa igual, e as mocinhas lá da casa, botar uma roupa, e ir soltar um balão, e as meninas que acendiam os copinhos do balão, não existia isso. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. dizem que o Nato fazia isso, entendeu? Já naquela época, ele fazia uma camisa para ele, e os homens vestiam aquela camisa, as mulheres vestiam lá uma outra coisa, e as mulheres acendiam os copinhos do balão. Isso eu nunca vi. Isso era o que se falava na época, não é? Sim, foi lá no Clube Chaves de Ouro, nem gente de dentro, não é? É, exatamente. Você falava que o Nato fazia isso, que ele já usava uma camisa, que era, não sei o que estava escrito lá, porque eu não cheguei a ver isso. Eu escutava falar, depois de alguns anos, os caras já usavam isso naquela época. Provavelmente devia ser uniforme, provavelmente devia ser aqueles conjuntos de uniforme de time de futebol. É, pode ser, porque de repente era um camarada, era um cara muito organizado, devia ser um cara ser muito organizado, e dizer, não, vamos fazer um grupo, porque tem gente que não gosta que você mexa no balão dele, né? É, exatamente. O Jorge Turco era um cara que não gostava, não. Entendeu? Realmente, o Jorge Turco não deixava qualquer um botar a mão no balão dele, não. Então, pode dizer que o Nato fosse uma pessoa desse tipo, e dizer, olha, nós vamos fazer uma camisa aqui para a gente usar. Então, só quem está com essa roupa aí, e as moças que vão acender na terninha do balão, então a gente pede para que ninguém mexa em nada. Tem gente que gosta. É uma forma de controle de acesso, né? É, diz lá, tem gente que não gosta que mexa, né? Então, eu acho que era por aí. Agora, esse negócio do Cizinho, falar que a turma dele era... Em 1958, ele tinha uma turma de balão, eu nunca ouvi falar na turma de balão do Cizinho, na Ouro Preto. Então, Odinho, esse negócio do Cizinho, que eu falo da Ouro Preto, né? Ele tinha umas pessoas que faziam balão com ele, mas que não era uma turma. Para mim, aquilo não era uma turma, era algum grupo de pessoas que faziam balão com ele. Porque em 64, em 64, quando eu fui no Festival do Nelson Grande, lá no Rocha, lá no Sampaio, apareceram vários baloeiros lá com balãozinho, com armação. Cada um levou seu balão com armação. Olha, eu sem querer... Menosprezar ninguém, mas olha, os balões estouravam muito, porque não tinha cinta no balão, eles não conheciam a cinta do balão. Entendeu? O barbante que era usado no balão, talvez fosse esse barbante vagabundo, porque o balão caía a boca, o balão estourava, e como começou a estourar muito o balão, e a dar muitos problemas, chamaram a polícia. Nossa! Chamaram a polícia e acabou o festival. Então, nós fomos para um outro local, foi onde o Jorge Turco encheu o tal balão de taquinho que eu te falei, e o pessoal ali viu o primeiro balão de taquinho. E quem estava nesse festival era um grupo de pessoas que tinha uma... Na manga da camisa ali, esqueci o nome que pode dar isso, uma fita, uma fita ali na manga da camisa, escrito Equipe do Meia. 1964, Equipe do Meia. Aí eu perguntei, o cara disse assim, não, o pessoal lá do Meia que faz balão ali na Sobral e tal. Então, você vê, era Equipe do Meia, não era Turma do Meia. Então, tudo bem, eles foram para lá, e comecei em contato depois com o Cláudio, aí já meia-oito, meia-nove, aí eles foram fazer um balão de Nossa Senhora, aí ele me pediu que eu desenhasse a santa, para ele eu desenhei a santa no balão, aí já começou com o negócio de turma. Aí nós soltamos um balão na penha, com a Taça Júlio de Meia, na Copa de 70, que foi o primeiro balão feito em cone, que foi o amiguinho que fez, até porque eu me lembro que a gente ia fechar o balão, não tinha mesa, a nossa mesa tinha cinco metros, ou mais ou menos isso. Aquela tábua de 30 de obra, então tinha três tábua daquela em cima do caixote, a bancada era feita com caixote de feira, agora você vê, esse caixote de verdura de feira, a gente pegava três, quatro caixotes daquele, botava as tábuas de obra em cima, e fazia balão ali em cima. Mas não dava para fazer um cinco folha, porque o cinco folha tinha quase 10 metros, que a folha tinha 96, você vê. Então, o que aconteceu? Eu falei com um amiguinho, o Jurandir, amanhã, o nome dele era Jurandir, eu trabalhava, ele nunca trabalhou, quem nasceu no dia do trabalho, mas nunca trabalhou, né? O pai dele deixou um montão de casa para ele, ele vivia de aluguel de casa. Então, ele falou, não, a gente vai deixar que eu amanhã vou me virar aqui, vou pegar umas tábuas que eu emendo, e vou fechar o balão, e a gente solta o balão na sexta-feira, porque eu ia soltar o balão na sexta-feira de noite com ele. Então, quando eu cheguei de noite lá para fechar o balão, que eu fui em casa, nessa época eu morava na Penha também, ali perto da casa dele. Eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou lá para a gente fechar o balão. Aí, quando eu cheguei lá, ele me mostrou o balão, estava fechado. Aí, eu perguntei, pô, como é que fechou o balão nessa mesa? Aí, ele falou, pô, cara, sabe o que eu fiz? Eu fechei a parte do bico, depois fechei a parte da boca, aí pendurei lá no pé, pendurei ali, botei a metade dele aqui, a outra metade, encostei uma na outra e passei a pita no meio e uni ele. Então, foi feito a primeira vez um balão feito em cone, dois cones. Foi aí que nasceu o balão em cones. Foi aí que começou isso. Foi ele que fez. Ele já morreu há muitos anos, mas eu sempre contei essa história, eu sempre falei, quem fez o primeiro, até por necessidade que ele fez, aquilo que não tinha a mesa, e ele, para querer adiantar o balão, ele fez isso. até me lembro, que ele me perguntou, você acha que quando a gente botar a bucha nesse balão, isso aí não vai descolar, não vai rasgar, e o bojo de cima vai subir? Eu digo, não, cara, isso não pode acontecer, porque a mesma cola que colou as outras folhas, vai colar essa. Então, se descolasse, se descolava tudo, porra, né? Tem lógica, né? O que pode acontecer aí é estar mal colado e rasgar, isso pode acontecer, mas estava direitinho, né? E não tinha aquele negócio de passar durex, não foi nem usado isso. Então, o que aconteceu? De noite foi soltado o balão, e esse balão subiu, esse balão ficou muito bonito, até porque era um balão, a bucha dele era de algodão com queroseno, você vê, uma bucha que foi muito usada por grandes baloeiros, mas pouca gente conhece essa bucha, é a bucha de algodão com querosene. É isso, meus amigos, esta foi a primeira parte da entrevista com essa lenda viva do mundo do balão. Como viram, o Edson é uma enciclopédia de histórias, e gosta muito de dividi-las conosco, mas devido a sua idade, tivemos que parar a entrevista por causa do horário, mas marcamos de continuar esse bate-papo histórico, já que até agora nem chegamos nos anos 1980, e ainda tem muita coisa para contar. Em breve teremos uma parte 2 com mais histórias contadas por esse baloeiro tão querido e respeitado no mundo do balão. Se você gostou, já deixa um like no vídeo, e se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!